Bluebeats, pretend they don't know Trumou o G Você sabe meu mano Ilícitos na bag, dinheiro com casa de aposta Lava essa grana, invisto tudo Seu som é chato, sempre flop A merda desse pics pinga todo dia E minha conta parece ser ano Desarquiva a bandida do dia Só pra levar ela pra comer no shopping Eu tô vivendo a vida de sempre Mas a diferença é que eu nunca aposto Esse mano não tem esse voucher, bebê Ele tá quebrado de uns dias Ela disse que queria Ai se boteia, vadia pra fumo apreensado Depois que a onda bateu Ela ativou o modo danada Ela quer mamar nas ruas do bairro Aventureira, mas não é a Dora Foda que a gente adora Essas que não valem nada Meus manos são chucos fazendo grana de estúdio Dinheiro de aposta pra nós é normal Célular tipo um cardápio pra todo dia Ela toda sem suor Ela tá querendo alguém da tec Porque os quebradinho é liso e sempre destrava Nós tá girando toda essa grana E ela só finge que não vem nada Entrou uma bandida, culpa é ausente Pior que cê não sabe, meu também foi igual Mas é cria, cê sabe, vários não entendem Lidar com problema pra nós é normal E ela tem cara de rica Por isso vários que mostram que se ilude Mais uma noite essa água deu sede E ela tá sabendo que eu sou a fonte Ilícitos na bag Dinheiro com casa de aposta Lava essa grana, invisto tudo Seu som é chato, sempre flop E ela tá querendo alguém da tec Porque os quebradinho é liso e sempre destrava Nós tá girando toda essa grana E ela só finge que não vem nada Ilícitos na bag Dinheiro com casa de aposta Lava essa grana, invisto tudo Seu som é chato, sempre flop E ela tá querendo alguém da tec Porque os quebradinho é liso e sempre destrava Nós tá girando toda essa grana E ela só finge que não vem nada Ilícitos na bag Dinheiro com casa de aposta Lava essa grana, invisto tudo E ela tá querendo alguém da tec